O Mauro Quetinho, Nadeira e Pé, 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 está concorrendo, talvez, superando essa enquete. Como é que está, Mauro? Como ficou sua enquete, Mauro? Fala aí. Como curiosidade. A enquete, ela não mudou nada. 57% acha que o que o Gabriel fez foi gravíssimo, grave, gravíssimo, e 44%, 43% dizendo que não foi nada demais. Quer dizer, eu acho que isso, Burlan, não tem nenhuma base científica ou enquete na rede social, mas eu acho que dá uma referência de como o torcedor hoje se divide com relação a um jogador que está atirando no lixo e a idolatria que conquistou. O Gabriel está conseguindo isso, está jogando no lixo. Quarta-feira, ele não joga. Não é porque botou a mão na coxinha machucadinha, não. Porque ele, quarta-feira passada, ele forçou, praticamente forçou um cartão vermelho, numa atitude ridícula contra o atleta paranaense. Então, lá em Goiânia, ele não joga. Aí, no domingo, ele vai estar, provavelmente, prontinho para jogar, se não tiver machucado. Vamos ver se o São Paulo vai ter de novo coragem ou não de colocá-lo, embora repito, a pressão em cima do Landim, ela é muito grande. Está todo mundo pegando no pé dele para tirar o São Paulo e colocar alguém no lugar. Alguém. Não tem nenhum nome. Alguém. Eu acho que o Valdemar resolveria rapidamente a situação. Ele que foi o cara trocado em 2006. É tirado aí para colocar o... O Valdemar está dando soco aí, pô. Isso mesmo. Eu acho que o Valdemar está dando soco aí, pô. Eu acho que o Valdemar está dando soco aí, pô. Eu acho que o Valdemar está dando soco aí, pô.